Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui na sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Quero lembrar que você pode compartilhar esse programa pelos canais sociais da Grande FM, YouTube, Facebook. Você pode compartilhar esse programa, assisti-lo, encaminhar a um amigo durante o dia ou quantas vezes quiser assistir direto aqui dos estúdios da Grande FM, tá bom? Então, hoje nós vamos ler Romanos 1, a partir do versículo 31, que diz assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse texto nos coloca diante de uma grande realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, ela é muito bem formulada aqui, mas imagina se a pergunta fosse apenas assim, quem será contra nós? Há tantas coisas para nos perturbar neste mundo, não é verdade? Às vezes, um desentendimento em família, às vezes um desentendimento no trabalho, entre amigos. Há tanta coisa para perturbar a nossa paz, tanta coisa contra nós, mas o texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus for por nós, não tem nenhuma resistência que possa impedir aquilo que Deus se propõe a fazer na vida daqueles que Ele ama. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo argumenta aqui com um argumento muito forte, se Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus Cristo, mas o entregou para ser morto lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas? Essa é a mensagem da parte de Deus, Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus veio a este mundo, morreu numa cruz, levou sobre si o fardo do nosso pecado, Deus não poupou o seu filho, como poupou o filho de Abraão, Isaac, quando Abraão ia sacrificá-lo lá no monte. Então, Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Ele o entregou por nós, e é por isso então que vai dizer aqui, porventura Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, todas as bênçãos que chegam até o seu coração, elas chegam através de Jesus Cristo. É Deus que nos dá graciosamente em Cristo todas as coisas. Talvez você esteja carente de muitas coisas, peça a Deus, porque graciosamente ele nos dá através do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E quem os condenará se é Cristo quem morreu por nós? Quem poderá nos condenar? Se Cristo deu a sua própria vida por nós e levou sobre si os nossos pecados, quem poderá cobrar de nós uma dívida que Cristo já pagou lá na cruz do Calvário? Então, olhe para Cristo. Se você quiser ter uma esperança, salvação e vida eterna, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.